Balanço Geral, edição de sábado aqui na sua companhia. Vamos atualizar as informações da BR-101, o trânsito intenso aqui no nosso litoral. E o Pedro Mariano já está lá, direto da BR, para contar pra gente o que ele traz informações dessa manhã e a expectativa do movimento nesse sábado. Pedro, uma ótima tarde. A informação ao vivo no Balanço é contigo. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral deste sábado. Nós falamos ao vivo do quilômetro 120 da BR-101 aqui em Itajaí. Nas imagens ao vivo do Antônio Souza, a gente consegue perceber uma rodovia, uma via expressa, né? Bastante movimentada em ambos os sentidos. Porém, de acordo com a Artérias Litoral Sul, que é a concessionária que administra esse trecho da rodovia aqui no estado, nós temos dois pontos de lentidão. do quilômetro 102 ao 105 entre Pissarras e Penha, do quilômetro 109 ao 121 entre Penha e Itajaí, justamente onde nós estamos. Ainda de acordo com a Artérias Litoral Sul, ela faz um alerta, Zanotto, para o horário de pico e o período de maior movimentação, justamente desde as sete da manhã. E esse período, considerado aí de maior movimentação, segue até às oito da noite. De acordo com a concessionária, mais de 200 mil veículos devem trafegar por este trecho aqui. A gente aproveita para lembrar também que as Polícias Militar Rodoviária e Polícia Rodoviária Federal iniciaram ontem as respectivas operações durante o Natal. Essas ações têm a finalidade de proporcionar mais segurança aos condutores e fluidez no trânsito. Segundo a estimativa da PMRV, é de que haja um aumento de 30% de veículos transitando nas rodovias estaduais, justamente nesse período aí. Por isso, as fiscalizações vão ser intensificadas em 25 postos da corporação. Na Operação Natal do ano passado, a PM registrou 41 ocorrências envolvendo 68 veículos, sendo que 19 delas com vítimas. A gente aproveita também para lembrar que, falando agora da Operação Natal da Polícia Rodoviária Federal, que há restrição para o tráfego de veículos pesados em pistas simples. Essa restrição, ela vale para os trechos das pistas simples das BRs 116, 280, 282 e 470. Essa restrição começou ontem, na sexta-feira, e vai até segunda-feira, dia 25. Antes de voltar aí para o estúdio, Zanotto, a gente aproveita também para reforçar o pedido aí aos motoristas e condutores que, antes de pegarem estrada, sempre bom, sempre necessário revisar todo o veículo, a questão mecânica, iluminação, para que justamente esse passeio ou essa viagem para o Natal a encontro da família realmente não aconteça nada desagradável. Em caso de emergência, a Polícia Militar Rodoviária Estadual atende pelo número 198 e a Polícia Rodoviária Federal atende pelo número 191. Volto contínuo no estúdio, Zanotto.